O nego tá indo aonde? We're gonna preach the gospel, man Cinco aldeias, intensivo de casa de oração, meu amigo É isso que a gente faz na vida Tamo aqui no carro, voando Brunão, esse é o Bruno Tamo junto Quantas pessoas vai ter nesse retiro aí? Cara, 350 pessoas 350 pessoas E se deixasse, ia pra 500, mas... E a gente, quando que vai ser as aldeias? A gente vai visitar as aldeias Semana que vem, domingo Calma, calma A aldeia, cara A gente vai nas aldeias pregar pros índios Pregar pros índios, pra família do cancer Ficaram um baranhão Os índios falaram assim Mano, mas é aquele que tem os olhos como chama de fogo E as vestes brancas Aí ele come o peixe aqui com a gente todo dia Caramba Chegamos Como é que chama a casa do Gu? Pink House Ali, ali, ali Olha lá Olha lá Que que é o sangue lá Que bom que vocês estão aqui Encanta Pois é Que bom chegar Vocês são bem vindos Aqui chegou a casa Aqui, a casa vamos conhecer a Pink House A Pink House Que é o do amor Caixão da Amor O negro chegou e já tá fazendo aqui Já tá adorando Tá gostoso aí, ué? Um pouco, né? Chegamos aonde, Igor? Nós estamos agora na Igreja Nova Aliança Vamos entrar na Casa de Oração de Imperatriz Tô sentindo maior calor do que Deus Mas já lá dentro vai mudar Chegou pra trabalhar Vai fazer a sala de oração Se bem que queria outra pessoa, né? Já tá cansado de mídia Eu já... Já queria ver a Zina Uuuu Babababaxanga Anacatarabaxanga Ó meu Deus, velho Nossa, tá forte, velho Eita hora boa pra chegar Eita hora boa pra chegar Salve, 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 Senhor Salve, 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 Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Siga com os céus, esperamos Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Deus já está queimando ali pela volta, tio Senhor Dê o Senhor Gente, vamos aproveitar o Day Life Deus acabou de ter o primeiro vômito pela gravidez Olha o barriguinho dela Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Eu não quero ser mais o mesmo Jesus Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Eu não quero ser mais ou menos Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando o limão pra ver se passa Ele tá cheirando Rapaz, eu gosto muito, mas eu não consigo dormir, não. Cara, eu não consigo apertar, não dá certo, não. Não morre aqui. Pelo amor de Deus. É um cara acostumado, meu. Santo, nós clamamos a sua presença aqui. Espírito Santo, vem aqui agora, que convença do pecado, convença do perdão. Clamamos pela sua presença aqui agora. Pô, quando nós oramos por você agora, a Bíblia diz que a sua velha vida vai morrer e você vai ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Amém. Você vai ressuscitar para uma nova vida hoje. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. 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 Deus, nós vamos ver. Socorro, nós te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morra com Cristo agora. Quebra toda prisão no nome de Jesus. Morra com Cristo, ressuscite com Cristo agora. Toda prisão na alma é quebrada no nome de Jesus. Toda prisão na alma é quebrada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Podem orar, gente. Nós simpamos ela, Deus, no nome de Jesus. Nós lavamos ela. Muda a vida dela hoje. Uma nova vida com Cristo. No nome de Jesus. Já não existe condenação para os que estão em Cristo, Jesus. No nome de Jesus. Toda dor de mal é curada no nome de Jesus. Todo problema nos rins é curado no nome de Jesus. Davi, o Senhor entende o que está acontecendo aqui hoje. Nós, através do perdão de Jesus, através do sangue dele, nós somos lavados. Nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Ontem, enquanto nós estávamos conversando, o Senhor falou que também queria, que tinha decidido seguir Jesus junto com a sua esposa. É isso mesmo? Isso. O Senhor deseja se batizar agora com ela. Sim. Quer? Quer? Podemos pegar uma cadeira para te batizar o Senhor? Do mesmo jeito que nós fizemos com ela? Nós clamamos, Espírito Santo, vem agora, Senhor. O Davi, Deus. Vem agora, Senhor, o Davi, Espírito Santo. Agora mesmo. Ele pode sentir a sua presença. Amém. Davi, agora, sobrenaturalmente, o Senhor vai nascer de Deus, a Bíblia promete. A Bíblia promete que o Senhor vai morrer e o Senhor vai nascer no Espírito de novo. Davi, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós perdoamos os seus pecados. Hoje Deus perdoa os seus pecados. Hoje você nasce de novo. Ei! Nós profetizamos que você é um pastor para essa aldeia. Em nome de Jesus, que você é uma referência espiritual para essa aldeia. Você será um testemunho vivo. Será um testemunho vivo para essa aldeia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Nós clamamos agora, Jesus. Entra nesse quarto agora, Jesus. Põe as mãos sobre as cabeças. Sim, Deus! Espírito Santo, nós te liberamos agora sobre eles. Nós clamamos agora, Deus. Batiza eles com fogo, Deus. Batiza eles com fogo, Deus. Batiza eles com fogo, Jesus. Fogo de Deus, desce. Fogo de Deus,idencialidade com fogo, Deus. Perdeu o Satanás. Fogo de Deus. Mais, Deus. Mais, Deus. Mais, agora. Fogo de Deus. Jesus hoje, você sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos purificar do nosso pecado. Você está sentindo amor agora? Porque Jesus te ama. Jesus morreu por você antes mesmo de você nascer. Antes que você pudesse errar, Jesus já tinha perdoado seus pecados. Estendo suas mãos para Ana, existe muita presença de Deus aqui. Muita presença de Deus sobre a Ana, porque ela vai profetizar sobre as nações, sobre as tribos. Nós batizamos você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus perdoe os seus pecados hoje. Uma nova vida no nome de Jesus. Nós te enviamos para todas as tribos. Aê! Inunda ela com a sua presença agora mesmo. Oh, meu Deus do céu. 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 Deus, nós te batizamos agora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é perdoado dos seus pecados. Você nasce de novo hoje. Checa, Deus do céu. Uma nova vida em Cristo. Checa, Deus do céu. Checa, Deus do céu. Mais amor, Deus. Mais amor, Deus. Checa, Deus do céu. Deixe ela agora, Deus do céu. Checa, Deus do céu. Checa, Deus do céu. Oh, as crianças têm que se batizar. Amém. Amém. Checa, Deus do céu. Nós oramos por eles agora, em nome de Jesus. Amém. Que se vença a eles com o seu poder. Desde cedo. Desde cedo, Deus. Desde cedo, Jesus. Desde cedo. Vocês querem receber Jesus aqui no coração? Querem? Coloca a mãozinha assim no coração. Fecha o olhinho. Fecha o olho. Fecha o olho. E fala com o tio assim. Jesus. Jesus. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Eu quero ser. Eu quero ser. Um filho de Deus. Um filho de Deus. Eu sou amado. Eu sou amado. E Papai do céu me ama. Papai do céu me ama. Deus me ama. Ele me ama. Amém. Amém. Havaí, você entende por que Jesus morreu na cruz? Você entende por que Jesus morreu? Porque o Havaí é amado. Declaro ondas e ondas de amor sobre o Havaí. Nós te batizamos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te perdoe dos seus pecados. Porque nós perdoamos dos seus pecados hoje. Deus te limpa hoje. Morra com Cristo e ressuscite com Cristo hoje em nome de Jesus. Para uma nova vida, para um novo tempo em nome de Jesus. Amém. Toda a família recebeu. Com aventura. Com aventura. Vai. Essa aqui são as toras que os índios carregam para fazer academia. Mentira. É para um ritual de passagem. Eles carregam as toras nas costas quando passam de menino a homem. Acho que nem vou passar para menino para homem mais. Toda a dor vai embora no nome de Jesus. Toda a dor vai embora no nome de Jesus. Nós damos ordem agora a esse corpo receber a cura. Nós damos ordem no nome de Jesus. Toda a dor vai embora no nome de Jesus agora. Todo desgaste agora. Naí, mas São Paulo, o que não é? São Paulo, o que não é? São Paulo, o que não é? São Paulo, a Praga, a Praga, a Praga, a Praga. Tchau. A gente ama vocês. Tchau. Tchau. A gente está indo embora agora da aldeia São José e a gente está indo agora para a aldeia... Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém ou Jerusalém? É só Jerusalém. Gente, a gente chegou em mais uma aldeia. Aqui é a aldeia Jerusalém e daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma reunião. E é isso aí. O senhor entende que Jesus aí morreu, certo? Que Jesus aí foi sepultado, ok? Esse ato agora que a gente vai fazer de colocar a água sobre o Senhor é um ato onde a velha vida vai morrer. Toda aliança com qualquer Espírito vai acabar agora. Porque o velho João vai morrer e agora o novo João vai nascer em Deus agora. Vai receber o Espírito Santo. O senhor vai receber o Espírito Santo agora através das águas. Entende isso? Tá. Tudo do passado, toda a culpa do passado, todo o pecado, toda a morte do passado vai embora agora, vai morrer dentro do Senhor agora. E aí o senhor vai ressuscitar com Jesus agora, no poder de Jesus. Que é isso, né? João, tem algo que o senhor queira falar assim, eu me arrependo disso hoje. Agora eu tô deixando tudo, tudo, tudo. Tá deixando tudo agora? Deixando tudo. Meu filho fala pra guardar a vida mais nova com Jesus. Falando pra ele, se ele entendeu que é as coisas que ele fazia de errado, se ele se arrependeu. É isso que eu tô falando. Amém. Então você tá deixando tudo pra trás agora. É, tudo, tudo pra trás. Amém. Estenda suas mãos, vem aqui, Bruno, comigo. Espírito Santo, nós clamamos pela sua presença agora sobre o João. Porque hoje a vida dele vai mudar pra sempre. Hoje o velho João será sepultado com Cristo e ressuscitará com Cristo no nome de Jesus. João, nós te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morra com Cristo. Ressuscite com Cristo no nome de Jesus. Batiza ele no Espírito Santo. Oh, fogo de Deus. Fogo de Deus agora, Deus. Com fogo agora, Deus. Com fogo agora, Deus. Com fogo agora, Deus. Ele vai impor mãos, Jesus, e os mortos vão voltar à vida no nome de Jesus. As pessoas doentes, Jesus, elas vão voltar à saúde no nome de Jesus. Nós quebramos agora, Deus, toda a aliança dessa aldeia, Jesus, com qualquer espírito, Jesus. Nós declaramos agora, Deus, o poder de Deus sobre ele. Seu João, a partir de hoje, quando um doente vier para o Senhor, o Senhor vai impor as mãos e falar, seja curado no nome de Jesus. E esse doente vai ser curado. Glória a Deus. Um abraço aqui. Não quero ver no céu outra chuva, preciso ver Yeshua, preciso ver Yeshua, não queremos, não queremos ver no céu outra chuva, E aí, galera, esse foi mais um Daylife. E, na minha opinião, é um dos Daylives mais incríveis. Tem outros sendo editados, mas esse é o que eu estava esperando com grande amor Não só porque nós somos para o meio dos índios Mas porque é um daqueles onde eu consigo demonstrar o que eu vivo em família Em relação a um lugar de oração, de intimidade com Deus De poder de Deus, de curas, milagres De um evangelho que é pregado na íntegra E completo, onde você pode ver pessoas se arrependendo, encontrando Jesus Sendo batizadas e sendo batizadas no Espírito Santo E tendo uma nova vida em Deus Então, se você gostou desse Day Life Dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal Tem muita coisa legal, incrível para vir E compartilha com a galera que nós temos grandes coisas para viver juntos em Jesus Valeu